Five Nights at the Games, ou simplesmente FNAC, é um fangame que conseguiu ser melhor que o próprio jogo original. FNAC é um jogo onde você controla um segurança, uma segurança, acho que é bem de prática nas fangames, e você tem que passar umas 5 noites principais, mais uma festa, mais umas 7 noites no local para conseguir zerar realmente. O jogo contém uma vasta expansão de personagens, tendo um gato azul, uma gata rosa, um macaco com banjo, um pinguim, um outro gato azul só que quebrado, uma coisa branca e um rato marrom que realmente parece muito Jerry. E esse rato marrom seria o vilão... Ah, também temos uma marionete que chora, uau, muito original, eu acho. E é isso, você tem que passar a noite lá e é só isso mesmo que tem de interessante. Tem uma história por trás, mas ninguém muito liga porque... porque... sei lá, pô, ninguém liga mesmo. Tchau. 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 Tchau.